O que é o meu pai? Alguém, a gente troca de lado, ok? Eu sempre fico na esquerda. Isso era quando tinha só duas pessoas e agora nós falamos meio meio. Mas a nossa mudança é ao contrário. Eu estou sempre assistindo, não é? Traga, agora está no livro. Pode trocar, por favor? E vai encerrar o último torre de zero do estival as ajudantes do meu coração do tipo de água. Estou comendo... É verdade! spread no tempo, não é? Tá bom. Estou comendo. Estou comendo. É firme. Estou comendo. Estou comendo. Estou comendo. Estou comendo. E agora o que eles vão fazer? E agora o que eles vão fazer? E agora o que eles vão fazer?